Olá, hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Por que o curso de medicina da UPF é um dos melhores e mais procurados do país? Olha, a faculdade tem 46 anos e já formou mais de 1.700 médicos. Na série sobre os novos imigrantes do Rio Grande do Sul, nós vamos mostrar como as mulheres senegalesas estão enfrentando a distância da terra natal e também a nova vida aqui no Brasil. Começam hoje as matrículas dos aprovados no vestibular de verão da UPF e a gente fala sobre os benefícios financeiros para estes novos alunos. E ainda, teatro amador e formação de atores. É a partir de hoje as atividades da Mostra de Teatro de Passo Fundo. Olha, o canal de notícias está começando com essas e outras informações. Então, fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Com 46 anos de atuação, o curso de medicina da UPF já formou mais de 1.700 profissionais. É uma unidade que funciona em parceria com os principais hospitais de Passo Fundo. É aqui no atendimento das pessoas que necessitam e buscam os serviços das UBSs, Unidades Básicas de Saúde de Passo Fundo, que os estudantes de medicina da UPF começam a sua formação profissional. É neste contato, desde o primeiro semestre, que o acadêmico passa a compreender melhor como funciona o Sistema Único de Saúde no país. Hoje, no primeiro nível, quando ele entra na faculdade, ele já tem o primeiro contato no paciente, com o paciente. E como? Como é que ele vai ter o contato com o paciente? Através da semiologia, obviamente, e também sendo inserido nas Unidades Básicas de Saúde. Com seis anos de duração, o curso de medicina da Universidade teve mudanças importantes no currículo. Hoje, a proposta é pela formação de um profissional mais generalista. Isso quer dizer, um aluno que saiba onde, como e de que forma pode resolver os problemas mais comuns que aparecem nas emergências. Ele simplesmente esclarece as dúvidas para que o aluno possa desenvolver a habilidade e o raciocínio de procurar as suas dificuldades, porque ele não terá um professor a vida toda do seu lado. Essa foi a grande mudança estrutural das reformas curriculares. Vocês vejam que o aluno começa com a semiologia. É como examinar um doente, que é espinha dorsal. Se eu não souber conversar com o paciente, ouvir um paciente, examinar o paciente, eu não tenho substrato para raciocinar. E a partir daí é que ele vai desenvolver o seu raciocínio médico. O João Vitor é de Maral e estuda e mora em Passfundo. Mesmo com a proximidade dos municípios, ele optou por viver na cidade. João escolheu a UPF pela qualidade e a estrutura do curso. O estudante está no segundo nível da faculdade. Quando eu correr do primeiro semestre, segundo semestre, fui me adaptando e agora estou bem adaptado e gosto muito da estrutura, biblioteca. Tudo o que a UPF pode proporcionar no quesito estudo da medicina é muito bom. A gente consegue ver os dois lados, como ocorre já no hospital, do pessoal que está já internado, já fazendo tratamento, do pessoal que busca o atendimento nas UBSs. E assim a gente vai se adequando às circunstâncias de cada um. O curso de medicina tem turmas de 50 alunos. E é assim, com sala cheia, atenção redobrada e a consciência de que necessitam se superar para vencer as etapas do curso, que os estudantes enfrentam a dura rotina de estudos. E se o atendimento na UBS é um primeiro contato com a prática da medicina, nos laboratórios de especialidades, os alunos encontram situações um pouco mais elaboradas. Aqui no Centro de Referência de Saúde da Mulher, cerca de 22 gestantes são atendidas por semana. São casos de gravidez de risco, câncer de mama, um atendimento que proporciona uma experiência a mais na trajetória destes futuros médicos. Aqui a gente faz uma triagem, na verdade, para gestação de alto risco, para ver se essa paciente necessita fazer um acompanhamento especializado no hospital da cidade ou no São Vicente, que é a referência dos hospitais. Então aqui eu faço o acompanhamento junto com os alunos de medicina, para ver se tem uma necessidade dessa paciente ter esse acompanhamento especializado e definir se ela é uma gestante de alto risco. E após passar pela experiência de atendimento em UBS e também nos laboratórios de especialidades, o estudante do curso de medicina da UPF entra em um terceiro momento, que é o do internato. É nessa fase de treinamento intensivo, feita a partir do nono nível, que o estudante começa a aplicar aquilo que aprendeu aqui, no ambiente do hospital. Esta é a reta final para a conclusão do curso. E é um entrar de cabeça mesmo, imersão total. Este grupo acompanha o médico Paulo Reichert. O especialista e professor da UPF conversa com os pacientes, faz perguntas sobre o estado de saúde, a recuperação e os estudantes acompanham. É importante não perder nenhum detalhe. Eles atendem as intercorrências durante o dia inteiro, eles auxiliam cirurgias, fazem parto, eles prescrevem os pacientes, eles discutem os casos. É um estágio eminentemente prático e que sim, existem algumas atividades teóricas, complementares, mas a grande formação desta parte do futuro médico é essencialmente prática, volto a dizer. No internato hospitalar, a UPF conta com 90 estudantes entre o Hospital da Cidade e o São Vicente de Paulo. A Fernanda está no 11º nível do curso. Atualmente passa pela etapa da cirurgia. A gente tem muito contato humano, nós crescemos como seres humanos também, bastante contato com pessoas diferentes, com realidades diferentes. O Matias começou o internato aqui no hospital em agosto deste ano. Hoje faz cirurgia e vai passar ainda pela clínica, ginecologia, pediatria e emergência. Nas terças-feiras a gente participa das cirurgias, auxiliando os residentes e o Dr. Paulo. Na sexta-feira também tem cirurgias. E todos os dias, tanto no final de semana, a gente avalia os pacientes que estão internados, fazendo acompanhamento. O seu Exaú é agricultor de Sananduva. Em 2009 teve uma úlcera que perfurou o estômago. Ele recebeu acompanhamento do médico e também da Gabriela. A estudante de medicina pensa em fazer residência em clínica médica. Além do dia a dia no hospital, de passar o dia todo, a gente tem vários plantões, várias atividades extras que a gente tem que cumprir. Mas isso, de certa forma, dá um cansaço, mas é muito bom. A gente vai sair muito bem preparado. O agricultor aprova este contato entre paciente, médico e estudantes do curso de medicina. Muito bom, gostei muito. Você sente acolhido? Eu sinto bem acolhido, bem recebido. Em cada uma dessas áreas de necocirurgia, pediatria, emergência e clínica, existem professores da UPF dando a supervisão. Hoje nós estamos desenvolvendo muito dentro da escola esse atendimento humanístico. Acolher o paciente, se envolver com o paciente, que isso nada mais é do que o exercício da cidadania. Nós não queremos formar médicos especialistas nesse momento. Isso vai se definir durante a residência médica. O objetivo da escola é formar um médico que tenha os conhecimentos gerais para atender as patologias mais prevalentes que atingem a sociedade. E na graduação, os alunos de medicina são estimulados a produzir dois trabalhos científicos durante o curso, antes do internato. O curso tem convênios com instituições de fora do país. Países como Portugal, Espanha, Itália e em via de fechar parceria com Miami, nos Estados Unidos, e Alberta, no Canadá. Além de convênios com hospitais nas principais capitais brasileiras. E duas vezes por ano, os professores recebem treinamento. É através do projeto NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico, que o médico-professor recebe qualificação continuada na metodologia de ensino atual. E todo este trabalho fez o curso de medicina da UPF ser escolhido como o segundo curso no Estado entre as universidades privadas. No país, dentre 55 instituições, está na colocação de número 17 entre as privadas. Índices divulgados pelo ranking universitário da Folha de São Paulo. A classificação dos nossos alunos galgando os melhores lugares nas residências mais desejadas e de reconhecida importância. USP, hospital de clínicas, nossos alunos estão lá. Então, nós estaremos constantemente com rumo à excelência. E convidando todo aluno que saia daqui, que gosta da docência, que volte. Que se prepare, faça o seu mestrado, seu doutorado, porque a escola tem que continuar. E hoje pela manhã começaram as matrículas dos aprovados no vestibular de verão da UPF. As matrículas estão sendo feitas na central de atendimento ao aluno, pelo candidato classificado ou pelo seu representante legal. Só que tem que ser na data e no horário previstos para cada curso. As informações sobre os horários e a documentação você encontra no site vestibular.upf.br E é sobre matrículas e todas as possibilidades de financiamentos e bolsa oferecida pela UPF que nós vamos conversar agora. Está com a gente aqui no estúdio o Supervisor de Programas Públicos Institucionais da Universidade, Clodoaldo Neck. Clodoaldo, seja bem-vindo à UPF TV. Nós queremos começar entendendo, Clodoaldo, que o aluno que está ingressando hoje na UPF, ele pode contar com que tipo de apoio financeiro? Então, Thais, mais uma vez a universidade está apostando muito forte, muito grande, no seu financiamento próprio, o Plano de Apoio Estudantil, um programa que a gente imagina que vai suprir a lacuna deixada pelo FIES. Também, os alunos que vêm para os cursos de licenciatura e alguns bacharelados poderão contar com a bolsa da UPF de 50%, um programa que facilita bastante a estada do aluno aqui dentro da instituição. E muitos outros programas que a gente mantém que são oferecidos no momento da matrícula já. A gente tem dito que o PAI é como o FIES, só que é o FIES da própria universidade, né? Exatamente. Ele já é considerado um case de sucesso, vem sendo copiado por outras instituições também no Estado. A procura é muito grande. Sem dúvida alguma, é um programa que nesse momento de crise, nesse momento em que estamos passando, faz toda a diferença para as famílias. Nós já estamos percebendo, a partir de hoje de manhã, quando começaram as matrículas, que está sendo diferencial. E, sem dúvida alguma, é um programa muito justo, porque o aluno utiliza 50% de financiamento durante o curso e, após a sua formatura, tem um ano de carência. E, quando vai devolver aquele valor, ele nada mais estará fazendo do que financiar um aluno que estará ingressando no curso. Então, é um profissional que vai para o mercado e acaba financiando aquele aluno que recém está começando o curso. É um fundo rotativo. E as pessoas, quando se dão conta de que é assim que funciona, estão gostando muito. Esse é também o papel social de uma universidade comunitária, como é o caso da UPF. Sem dúvida alguma. Bolsa, o único tipo de bolsa que hoje a instituição oferece é essa bolsa de gratuidade em 50% da mensalidade para licenciaturas. Exatamente. Neste momento, a bolsa é a bolsa das licenciaturas, sendo contemplados alguns bacharelados, como a administração pela manhã, o curso de serviço social, secretário executivo, enfim. Perfeito. Como é que está a situação, Clodoaldo, para quem já tem o FIES e precisa fazer o aditamento, que é aquela solicitação que o Ministério faz todo semestre para o aluno fazer a renovação dos seus dados? Então, estamos vivendo momentos de tensão e de expectativa em relação ao FIES. Nos últimos dias tivemos uma pequena movimentação, onde o aluno conseguiu iniciar o procedimento de renovação, mas agora o Ministério da Educação acabou bloqueando o sistema para as instituições efetivarem o próximo passo. Ou seja, não é só a UPF que não está conseguindo fazer a próxima etapa, são todas. Problema a nível de Brasil, né? Então, a gente entra em contato com instituições do Estado e até fora do Estado e é igual para todo mundo. Clodoaldo, rapidamente, para quem entrou agora e está tentando o FIES, qual é a informação que vocês têm? Em relação ao FIES, até o momento, não temos ainda nenhuma definição de prazo nem de valores. O negócio, nesse momento, é optar pelo plano de apoio estudantil da UPF. Tá certo. Obrigada pelas informações. Boa semana que está sendo de muito trabalho já desde hoje cedo para vocês. Obrigada. Obrigado a todos. Bom, a partir de hoje, quem tentar fazer uma ligação para celular sem o nono dígito não vai conseguir completar a chamada. É que passa a valer definitivamente a inserção do nono dígito nas ligações para celulares. A medida entrou em vigor no dia 6, mas a Anatel deu um tempinho para que os usuários se atualizassem, atualizassem a agenda e se adaptassem também à nova regra. Teatro amador e formação de atores. Depois do intervalo, a gente fala sobre a programação da Mostra de Teatro de Passo Fundo que começa hoje. Nós já voltamos. Legenda por Sônia Ruberti